E aí pessoas, beleza? Maravilha? Aqui é Carlinhos Veiga e nesse vídeo aqui eu vou só fazer um ditado de intervalo pra gente praticar, ok? Serão cinco intervalos. O que é que acontece? Esse é um daqueles vídeos em que você precisa clicar aqui embaixo na descrição porque eu levo você pra um link que tem um quiz, certo? Então você vai assistir esse mesmo vídeo aqui com algumas opções de resposta e aí você clica na que você acha que tá correta, certo? Se você se garante, se você acha que não tem problema, você assiste só aqui pelo YouTube mesmo, tá? Mas aí tem gente que tá colocando as respostas embaixo do vídeo, mas nem sempre tá certo, certo? Eu tô dizendo assim, ah, precisa não estudar mais. Ou então teve outro que falou, ah, tá quase certo, certo? Mas a resposta certinha mesmo, pra você saber, você vai lá no quiz, que aí você clica na resposta e ele lhe diz se tá certo ou se tá errado, ok? Beleza, então vamos começar. Serão cinco intervalos. Cada intervalo eu vou tocar três vezes, beleza? Eu sempre vou avisando aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro intervalo. Segundo intervalo. Terceiro 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 intervalo. Quinto e último intervalo. E aí, tranquilo? Beleza, né? O que acontece? Tem muito vídeo meu aí praticando, certo? Em que eu faço os ditados de intervalo e vou explicando. Tem vídeo meu explicando cada intervalo, associando a música para determinado intervalo. Então você tem diversas formas para praticar isso. Uma das que eu acho mais legais é você juntar com amigos, junta com colegas. E aí o pessoal começa a tocar em intervalos para as pessoas descobrirem. Isso é divertido, isso é bacana, isso educa. E claro, desenvolve ouvido e tudo mais. Beleza? Hoje eu mandei para o outro canal o 35º vídeo. O canal do Solfejo. Então se você está afim de solfejar, se inscreve lá nele. Porque a cada dia eu estou mandando uma melodia. Não todo dia, mas basicamente a cada dois dias eu mando uma melodia nova. E aí é coisa simples, né? Você olha a partitura e aí tem um acompanhamento para você cantar junto. Depois a melodia é tocada. E enfim, é bem legal. Certo? E esse vídeo aqui é do canal do Tutoriais em Música. Se você gostou desse canal, se você gosta desses conteúdos que eu passo, assina o canal, ajuda a divulgar aí esse material que é bem bacana. Beleza? Espero que você tenha acertado aí as coisas. Se não acertou ainda, não para de ouvir nem para de pensar, hein? Vai estudando aí. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.